Assassinato de jovem negro em Atlanta, nos Estados Unidos, provoca novos protestos contra a violência policial. Letícia Santini. O ex-policial branco que matou a tiros o americano Richard Brooks recebeu 11 acusações, incluindo a de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Gerard Rolfe foi demitido após filmagens mostrarem ele atirando várias vezes em Brooks, de 27 anos, enquanto ele fugia. O caso aconteceu em uma lanchonete em Atlanta, nos Estados Unidos, na última sexta-feira. Na ocasião, a polícia foi chamada devido a uma queixa de que um homem havia adormecido no carro e estaria bloqueando a pista. Os vídeos das câmeras ligadas ao uniforme dos policiais mostram Brooks cooperando com os agentes por mais de 40 minutos, antes do confronto começar, quando os policiais tentaram algemá-lo. Brooks lutou com os policiais, pegou uma das armas de choque e apontou para um deles enquanto corria pelo estacionamento. Um vídeo também revelou que o policial deu um chute em Brooks quando ele já estava no chão, sangrando, o que constitui um agravante. Se condenado especificamente por homicídio culposo, Garrett Rolfe poderá pegar prisão perpétua sem direito à liberdade condicional ou pena de morte. O segundo policial que participou da ação, Devin Brosnan, foi colocado em serviço administrativo. Ambos receberam um prazo até às seis horas da tarde desta quinta-feira para se entregarem. Como Brosnan irá cooperar no caso, ele poderá ter uma fiança estabelecida em 50 mil dólares. Já Garrett Rolfe pode ter o direito à fiança negado. A morte de Richard Brooks levou a novos protestos contra a violência policial nos Estados Unidos, na sequência da onda de manifestações desencadeada pela morte de George Floyd em maio. O restaurante onde Brooks foi baleado chegou a ser incendiado por manifestantes no último sábado. Olha, esse caso não tem nada a ver com o do George Floyd. A prova é de que os policiais ficaram quase 40 minutos conversando com o sujeito. Quem quer praticar um crime por racismo não faz isso e não tem nada a ver com a outra. Ele reagiu na hora da algema, correu, pegou a arma, o taser do policial e apontou para o policial para atirar. Não se faz isso contra uma polícia. É óbvio que esse caso aí é legítima defesa. O policial atirou para se defender. Estão explorando de forma indevida esse caso e fica difícil alguém querer ser policial nos Estados Unidos dessa forma. Talvez seja esse o desejo do Black Lives Matter e dos democratas. Acabar de vez com a polícia e instalar o caos.